Fala galera, beleza pura? Mais um vídeo top, mais um vídeo sobre Civic, adaptação retrovisor elétrico, rebatimento elétrico. Tá curioso? Tá precisando? Quer ver tecnologia? Bora, vídeozão bem legal. Bora, vem! Se você me conhece, me chama Edmar Júnior, tô sempre fazendo conteúdo sobre som, acessórios, adaptações. Eu e meu irmão fazemos várias adaptações aqui, principalmente em Honda Civic, a gente dá uma melhorada. Vou virar a tela aqui e mostrar ali pra vocês. Tá aqui meu companheiro Eduardo. E aí galera, beleza pura? Como é que tá aí? Ele que é o proprietário do Honda Civic azul, tá sempre fazendo conteúdo legal, tá ali trocando... Aqui é só as iluminações dos Hondas aí também, que merece. Os botões, ó, adaptando aqui o piloto automático nas paradas. Fala aí, Júnior, Honda Civic só falta com acessórios, a gente põe, né? É, o que falta lá a gente põe. Aqui tem os retrovisores originais e aqui tá os retrovisores com rebatimento. Eu vou fazer um vídeo mais preciso, porque tem muita dúvida ainda, beleza? Esse é um Civic que tá instalando rebatimento, aqui tem outro Civic que tá fazendo iluminação e ali tá o Civic do Murbão, cadê ele aqui, que tá pronto e eu vou mostrar pra vocês o retrovisor. O objetivo do vídeo é isso aqui, ó. Só pra frisar, né? Tá vendo aqui que eu destravei o carro, o retrovisor abriu, certo? Tranquei, o retrovisor vai fechar, beleza? Esse é o objetivo do vídeo, rebatimento do retrovisor. Aqui, esse veículo não tinha seta no retrovisor, já colocou, né? Quando eu falo retrovisor elétrico, é esse aqui, ó, lente ser elétrica. E naquele outro a gente também vai adaptar o sistema de desembaçador, tá? Também vou explicar direitinho. Então, ó, só pra ficar focado. Objetivo, fechar o retrovisor via controle ou via botão interno. Esse é o rebatimento do retrovisor. Pra cá, pra ficar mais fácil de gravar o áudio. Nesse outro Civic aqui, ó, tá original o sistema, tá? Tá trocando as lâmpadas ali, tá colocando o LED nos botõezinhos. Esse retrovisor não tem seta, não tem seta. E o fechamento dele aqui, ó, é manual. Dá pra perceber que tem uma mola aqui, ó. Este Honda Civic com seta no retrovisor. Como as versões mais tops, o SI. Mas com o rebatimento nessa linha, não existe. Não tem. Por isso que a gente fala que é uma adaptação. Mas é uma adaptação no padrão original, de fora, tá? Esse retrovisor aqui que a gente vai colocar no carro, não tem no Brasil. O pessoal fica perguntando, ah, tu tentando achar? Não acha. Não acha porque não existe no Brasil. Não tem. Tem que importar de fora. Tem que deixar isso bem claro. Porque o pessoal tá perguntando pra caramba, me liga domingo, manda, enfim. Tudo com teu horário. Como se fosse um negócio muito simples. Não é fácil de achar. Mas se acha. Porque a gente comprou, outro cliente comprou, dá pra se comprar, tá? Então, deixar bem claro. Não tem de fábrica, não existe no Brasil. Tem que trazer de fora. Da onde que sai esse retrovisor? Dos retrovisores dos Honda Type R, importados, lá de fora, da gringa. Entendeu? Beleza? Tá respondido. É barato? Não, não é barato. Porque nem o retrovisor elétrico do Honda Civic, original, é barato. Tá? Então, às vezes o pessoal quer fazer e fica todo empolgado. Na hora que a gente fala quanto custa, toma um susto. Nós não vendemos. Vou falar de novo. Nós não vendemos. Por que nós não vendemos? Porque não vende no Brasil. Pra gente importar e vender, vai ficar caríssimo e o pessoal acaba não fazendo, tá? Então, como é que a gente funciona? Você compra do AliExpress, lá, importa, chegou, você traz, a gente está lá com o maior prazer. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como funciona esse processo. Beleza? Assistem o vídeo, por favor, porque fica um monte de dúvida, uns comentários, nada a ver, que era só assistir o vídeo. Beleza? Vamos inverter de novo. Decidi que eu quero fazer. O que é que precisa? Nesse vídeo a gente vai falar o que precisa e como funciona. Esse Civic tinha o mesmo retrovisor daquele que está ali do outro lado, tá? São versões de entrada, ó. Câmbio manual e tal. Esse aqui a gente colocou já até o ar digital. Já fizemos bastante trabalho nesse carro aqui. É um carro bem exclusivo, de um cliente bem legal. Mostrar aqui o modelo aqui, ó. Beleza? Então, vamos lá. Decidi que eu quero fazer. O que você precisa, tá? Aqui está o retrovisor original. Honda. Londa. Três fios, tá? Quando você for comprar o retrovisor, ele vai falar por pinos, tá? Então, aqui, ó. Tem três pinos, cinco pinos e sete pinos. E oito pinos. O que que são isso? Isso, tá? Então, vamos lá. Esse retrovisor eu já deixei desmontado. Para vocês realmente entenderem. O pessoal fica perguntando. Ah, não dá só para pôr um motorzinho. Aí eu já desmontei para não ter novidade aqui para entender. Então, vamos lá. O que que é, primeiramente, os pinos? Vocês vão comprar por pinos. Três pinos, somente o retrovisor elétrico. A lente elétrica. Cinco pinos, somente o elétrico e a seta. São dois fios da seta. Está aqui, ó. Então, ó. Três mais dois, cinco pinos. O que que é a seta? Vamos lá no circo de novo, só para não ter novidade, tá? Ele já vai vir com essa seta. Essa é uma diferença que dá para ver. É visível, tá? É esse retrovisor com seta aqui, ó. A gente colocou. Esse carro não tinha. Ficou lindo, tá? Beleza. Vamos voltar lá de novo. Beleza. Sete pinos. Esse é o objetivo crucial. Vocês vão comprar sete pinos. O que que o sete pinos faz? Está aqui, ó. Fios aqui, ó. Do retrovisor. Está aqui os três fios do retrovisor. Dois da seta. Mais dois do motor. O original aqui tem uma mola, tá? É uma mola. Não tem o motor. Tem uma mola. Para que serve essa mola? Para fazer esse trabalho aqui, ó. O pessoal fala, ah, mas se eu cortar a mola, é adaptar o motor. Se você colocar o motor aqui, vai funcionar também. Eu já fiz isso. É uma puta adaptação. Mas se alguém encostar aqui, vai quebrar. Porque ele fica rígido. Entendeu? Ele fica rígido. Tá, beleza? Ou é com mola ou é sem mola, tá? E vai custar quase a mesma coisa, tá? Um retrovisor desse aqui, ó. Em bom estado. Se você for entrar em um LX. Custa 500 pau. Na concessionária. Dependendo do estado que vocês estiverem nesse vídeo. É de 800 a 1000 reais. Um retrovisor igual a esse aqui, ó. Tá? Então. Só de falar de retrovisor original. Já custa dois pau. Né? Quando você já compra ele de sete pinos. Que é com motor elétrico. Ele tem um sistema interno. Que você pode fazer isso aqui manualmente, tá? Não indico, tá? Não é legal. Mas ele tem uma mola. Ele é duro, tá vendo? Mas se puxar, ele vem, ó. Ele não quebra. Entendeu? Meu Lancer tem outro vídeo que eu adaptei. Porque o meu não existe. Esse aqui ainda dá pra comprar. Eu adaptei o motoco uma vez extraído. Só encostou. Quebrou. Tive que arrumar de novo. Então. O certo é comprar o retrovisor inteiro. Como é um negócio caro. Vende o seu. Que é o que meu irmão fez. Vendeu o dele. E comprou os outros retrovisores. Na China. Ô Eduardo. Quanto custa mesmo esse retrovisor na China? Cada retrovisor desse custa 350 reais. Vai. Com imposto uns quentão. Vai quentão. Por causa do imposto e taxa e o caramba. Ó. Quentão. Custo um retrovisor desse. Vendemos? Não. Você compra. Fazemos a instalação. Tá joia? Deu pra desmistificar aqui? Deu pra entender? Olha como que é a estrutura interna aqui. Não tem como vender só o motor. É uma peça única. É uma peça só. Fora que tem a mola aqui dentro, né galera? Aqui dentro que ele faz o sistema de mola. Dentro tem tipo uma trava. É isso. É uma mola só de segurança. Na verdade. Mas o motor elétrico. Olha a estrutura aqui. Não tem como você colocar... Não vende só essa peça aqui inteira. Tá? Então isso aqui tá dentro do retrovisor. Vocês vão comprar um retrovisor novo. Então ó. Só de retrovisor aqui. Vai um pau e duzentos aí. Brincando. Tá? Beleza. Então. E depois eu falei do oito pinos. O que é o oito pinos? Esse aqui não veio. É o fio do desembaçador. Que a gente vai ligar na lente. Tá? Esse caso aqui ele veio sete. A gente já desmontou pra passar mais um fio. E vai ligar a lente com o desembaçador. Vou pegar a lente também pra mostrar pra vocês. Quando ligar o desembaçador. Vai desembaçar também o retrovisor. Beleza? Vou pegar a lente aqui. Já mostro pra vocês. Aqui já é a lente do desembaçador. Tá? Uma lente normal. Não tem esse circuito aqui. Tá vendo? Só é o vidro. Então essa aqui já é uma lente do desembaçador. Um terminal desse é negativo. E o outro terminal desse. Que é o positivo de desembaçar. Ele esquenta isso aqui. Aqui já é a setinha. Ainda vendo ele já quis fazer uma seta diferente. Olha o conector aqui. Beleza? Matou a dúvida? Maravilha. Esse vídeo é pra ficar bem informativo. Beleza. Então a gente já falou sobre as funções. O que precisa pra comprar. Agora vamos falar sobre o botão. Beleza. Esse aqui é o seu botão original do retrovisor. Certo? É um botãozinho bem popular. Nesse caso. O que a gente já faz? Já compra o botão do Civic G9. Ou da CRV, HRV. Tudo igual. Tudo igual, né? Deixa eu colocar a caixa aqui. Perfeito? Isso. Aí. Aqui, ó. Ele é muito parecido, tá? A diferença é que ele é menor aqui onde regula. Tá vendo? Aqui é grande. Esse aqui é pequeno. Tá? O original. O conector é o mesmo. Só que dá pra ver que tem mais pinos. Tá vendo? Esse aqui tem menos. Aqui tem mais, ó. Tem menos. Aqui tem mais. Esse não é um produto original, mas é uma réplica muito boa, tá? Você pode comprar esse aqui original também. Esse aqui eu sei que acha. Esse retrovisor é mais difícil achar o original. É de uma marca, né? Padrão original, tá? Mas não é um produto Honda. Beleza. Duzinho, faz a gente lê isso aqui pra nós. Segura esse botão. O botãozão. Aqui atrás, ó. Tem os parafusos, ó. Fixação. O original tá aqui, certo? Ó. O original tá aqui. Você tira o original, tira os dois parafusinhos. Põe esse cara aqui, ó. Eles são mudo um tiquinho, mas... Tem que fazer uma leve lixadinha bem de boa. Lá. O cara é mesmo. Vai ficar com o visual original, entendeu? Não é plug and play, tá? Você vai fazer alguns ajustes, tá vendo? Dá certo. Vou mostrar no Civic de novo. Vamos lá, de novo. Voltando agora pro Civic aqui, ó. Seguinte. Ó o botão visual, depois como fica aqui. Fecha a porta aqui, ó. Cara, original, tá vendo? Não parece original? Pra quem não manja aqui, cara. Passa batidaço aí, ó. Então aí, apertou aqui, ó. Ele fecha. Apertou de novo, ele abre. Tá? Funcionamento aqui padrão. Joga pra cá, joga pra lá. Não tem... No meio, fica parado. Beleza. Então, ó. Esse é o visual, o GFK. A diferença desse aqui é que a gente colocou o botão mais moderno, que acende tudo, tá vendo? Depois a gente faz outro vídeo falando sobre isso. Esse é o Civic do meu irmão, ó. Tô fazendo bastante coisa legal. O ar na loja, colocou digital. Trocou iluminação. Pra quem curte isso aqui, depois tem outros vídeos bem legais, tá? Vamos lá. Foco no foco. Próximo passo. Se você colocar o retrovisor e o botão, ele vai funcionar, mas não vai fechar no controle. Por quê? Precisa de um módulo de rebatimento de retrovisor. O original, né? Por mais que for da versão mais nova aí, por exemplo, numa HR-V, não fecha via controle. Tem que colocar o modo de conforto. Aí eu já comentei isso com o pessoal. O pessoal começa a caçar, a procurar. Ah, mas não acho o modo de conforto do rebatimento do retrovisor do Civic. Porque não existe. Como é que vai achar fácil? Tem que adaptar também. É não? É não, Duzinho. Vamos aqui pra bancada novamente. A gente adapta esse carinha aqui, ó. Esse Touring. Modelo universal. Aqui, ó. Touring módulo retrovisor Park 2. Aí liga esses fios aqui, ó. Tudo via fio. Nada de plug and play. Por quê? É uma adaptação. O pessoal vai me perguntar. Eu não tô achando o módulo do Civic, do rebatimento. Claro, não vai achar nunca. Não tem. Entendeu? Não tem. Não existe. Então usa esse aqui, que é universal. Ah, mas tem que ligar fio. É difícil. Tem que ligar fio mesmo. Tudo isso aqui. Se a pessoa não manja, vai achar difícil. Mas pra quem já sabe, padrão, ó. Esse aqui são os parafusos, tá? Então é isso. Agora é o seguinte, a gente vai trabalhar no Civicão, passar a fiação, porque aqui não tem fio de seta. O pessoal, ah, mas o Honda não manda um fiozinho aí, não é só ligar? Não, galera. Só tem três fios. Os fios do retrovisor. Então tem que passar fio de seta esquerda, fio de seta direita. Fiação do retrovisor pro módulo, do módulo pro botão, do botão pro módulo, do módulo pro lado de lá. Tem que desmontar, fazer fiação, tá? Não é nada plug and play. Não tem nada pronto aqui, beleza? Não é, não é fácil. É, esse carro vai ficar dois dias pra fazer aqui. É não, Duzinho? Isso que a gente sabe fazer, já fez, não é o primeiro, também não vai ser o último. Pra quem nunca fez nada disso, não aconselharia a mexer, porque se quebrar um retrovisor desse aqui, vai chorar. Aqui, já assistiu o vídeo, muito obrigado pelo apoio. Gostou disso? Desce um comentário aí, compartilha com os amigos rondeiros e bora trabalhar. Vambora, galera! Agora com o carro já pronto, finalizado. A gente trouxe essas capas diferentes. A gente já colora com dupla face. Mas agora o retrovisor já funcionando. Fechou. Desce, travou, abriu. Deixamos as instalações já prontas. Vou mostrar por dentro, funcionando. Essas capas são uma réplica da BM, BM3. Vamos aqui dentro? Esse é o visual do botão, ó. Padrão, cara, original. Aí aqui é o seguinte, ó. Apertou. Chave ligada, né? Deixa eu ligar a chave. Fechou. Apertou novamente e ele abre. Padrão original. Aproveitamos também, já fizemos a iluminação. Então, ó, tudo branquinho. Tá de dia, mas já dá pra perceber, ó. Comando no volante. Que a gente comprou os acetados do Type-R. Já trocamos também. Ali no painel já deixei um vermelho também. Instalamos um LED neon aqui, ó. Os painéis. Quem tiver interesse em saber aprender como faz a instalação desse kit, desse retrovisor e muito mais instalação de som e alarmes, temos os videoaulas no nosso curso. Quem tiver interesse, eu vou deixar o link no final do vídeo. Tem várias aulas, tá? O piloto automático, controle de som no volante, instalação, alarme, vidro, trava. E também desses retrovisores. Então, um curso bem interessante pra quem tem que entrar nesse mundo de instalação. Maravilha? Vou mostrar um pouquinho do dono também. Aquele que montou aí o carro, deixou do jeito dele, com a cara dele. Seguinte. Agora aqui, agora com o proprietário. Ele que tem um carro aí há muitos anos. Quantos anos ele tem esse carro? Desde 2017. E é o seu xodózinho? Porra. Sempre quis ter um Civic nesse modelo. Ai, que legal. Demorou um pouquinho pra comprar. Demorei uns anos aí também pra começar a dar um trato nele. De uns dois, três anos pra cá, coloquei muitos acessórios nele. Que legal. Reformei os bancos aqui com couro, tudo. Deixei ele assim, na minha cara, né? Do jeito que eu queria. Isso que é legal. Aí ele fez os detalhes vermelhos, agora com o painel. Ficou top. Eu achava que aqui perdi as visão. Mas não perde, né? Dá pra ver ainda. Não perde, ainda dá pra ver. É um acessório legal, né? Você vê que é tudo coisa que a gente traz de fora aí, né? Principalmente do Aliexpress. Que é coisa que não tem no Brasil. Entendeu? Então, mesmo com taxação, tudo. São coisas que eu digo que vale muito a pena comprar. Porque você consegue fazer uma personalização assim, única. E aqui no Brasil você não encontra mesmo. Não encontra. Legal demais. Valeu pela preferência aí. Tamo junto. Gostou? Ficou legal? Valeu, obrigado mesmo. Vocês realizaram um sonho aí pra mim. Obrigado mesmo. Show de bola. Top, top. É isso. Show de bola. Pra fechar, vamos dar uma volta no carro aqui. Esse é o Roda Civic. O nosso amigo aí, cliente. Top. Manda um tchau pra galera aí. Valeu, tchau, tchau. Obrigado aí. Vai, cara. Valeu. Tamo junto. Galera, esse o Ficão ficou pronto. Gostou desse vídeo? Compartilha. Dá um like aos amigos. Faz um comentário legal. E tamo junto. Até o próximo. Tchau.